E a gente continua falando sobre essa grande tragédia de Brumadinho, as buscas entram para o quinto dia hoje. Cadê a Marcia Dantas, que tá tudo ao vivo lá, acompanhando a gente em Minas Gerais, já tá comigo aqui no telão. Marcinha, seja bem-vinda ao SBT Interior. Um bom dia pra você e quais são as informações atualizadas? Oi, bom dia Casa Grande, bom dia pra todo mundo que acompanha vocês aí. A gente começou a trabalhar muito cedo hoje por aqui, viu? E por volta de 5h30 da manhã eu já tava a postos aqui e a primeira equipe que saiu do Corpo de Bombeiros em direção às buscas saiu por volta de 10h para as 6h. Eu tô bem na frente do Centro de Controle de Operações, o nosso repórter cinematográfico vai mostrar pra vocês agora. É desse local que saem todas as entrevistas coletivas e os grupos também, comboios do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, Polícia Militar, tem alguns soldados ali na frente. Agora há pouco a informação que a gente recebeu é que chegou um comboio muito grande de soldados do exército israelense. Eles estão aqui pra ajudar nesse trabalho de buscas. Trouxeram mais de 16 toneladas de equipamentos aí de alta tecnologia pra tentar localizar também as vítimas embaixo dessa lama que é muito densa. São 136 soldados israelenses que vieram nessa missão. E aqui a gente tá numa expectativa muito grande, Casa Grande, de agora acontecer uma entrevista coletiva da Defesa Civil que vai dar novos números atualizados já sobre essa tragédia. Por isso, a imprensa, olha só, do mundo inteiro tá reunida aqui, gente do Brasil e do mundo, pra dar essa informação, é claro, porque é uma grande tragédia humana e ambiental aqui em Brumadinho. Por isso tá todo mundo nessa expectativa. Por enquanto, a gente tem números atualizados apenas de ontem à noite, por volta de 7h30, eles falaram que os últimos números divulgados foram 65 mortos, 279 ainda pessoas estão desaparecidas, né? Infelizmente, as famílias não têm notícias dessas pessoas. Tem 31 corpos que já foram também identificados no IML aí de BH, né? De Belo Horizonte. E ontem aconteceram aqui também, em Brumadinho, Casa Grande, os primeiros enterros dessas vítimas, que são praticamente todos funcionários da Vale, que já foram identificados e entregues os corpos às famílias. Eu acompanhei algum desses velórios, enterros e foi muita tristeza, viu? E o que chamou a atenção é a imagem dos cemitérios daqui sobrecarregados, as covas sendo abertas a todo momento pelos coveiros. Só ontem foram 98 covas abertas e aí os cemitérios estão superlotados por conta dessa grande demanda que começou do nada, né? Ninguém esperava que essa tragédia fosse acontecer. Então, realmente aí tá toda uma cidade em comoção. Ontem aconteceu aqui na frente também do centro de operações, eu tô aqui desde domingo à noite. Ontem os familiares vieram pra cá, Casa Grande, e começaram a protestar, porque eles estão pedindo mais notícias, né? Porque eles estão achando as buscas muito lentas, hoje entra no quinto dia de buscas, então quanto mais tempo demora, mais difícil encontrar sobreviventes nessa tragédia. E aí eles estão cobrando celeridade. Eles querem também que mais de 90 voluntários que foram cadastrados pela Vale, que são pessoas como enfermeiros, gente que também tem cursos de resgate, participem dessas buscas em áreas mais afastadas, que não sejam áreas de risco. Eles querem a participação desses voluntários, eles dizem que pode ser importante pra ajudar também no corpo de bombeiros, nessas buscas. Só que a Defesa Civil ainda não liberou isso e tá causando uma revolta muito grande por parte desses parentes de vítimas, né? Que estão buscando essas informações. Por isso, ontem foi criada também uma comissão de cerca de 30 pessoas, que a partir de hoje vai todo dia ser recebida aqui no Centro de Controle de Operações. E aí essas pessoas vão repassar as informações pros outros parentes, porque antes eles estavam tendo pouco contato direto com agentes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Por isso essa comissão foi criada e agora eles vão poder ter informações de forma mais rápida. Aqui perto de onde eu tô, existe um centro da Vale também de apoio a essas vítimas. Então, tem muita gente que tá abalado, que precisa de atendimento psicológico, de atendimento médico. Por isso, realmente, eles estão sendo encaminhados pra esse centro de atendimento de apoio, né? E lá eles estão recebendo isso. Tá tendo todo esse aparato, pelo menos, né? Depois de tanta dor, essas famílias estão recebendo isso. E é lá também, Casa Grande, que elas são cadastradas. Elas dão informações básicas sobre os parentes, como por exemplo, se o parente tem uma tatuagem ou alguma cicatriz, alguma marca que possa identificar no corpo. Porque é muito difícil, nesse momento, né? Identificar os corpos cheios de lama e muitos estão em estado muito degradante também, né? Enfim, então é uma situação complicada. Hoje eu até encontrei com um grupo de bombeiros voltando da ação de buscas e eles estavam completamente cobertos de lama, estão usando aquelas roupas de mergulhador, sabe? Neoprene. E ele me disse, um dos bombeiros, que eles estão usando essa roupa justamente pra deslizar melhor na lama e conseguir proteger o corpo também de qualquer tipo de machucado e da própria lama que é tóxica, né? Pra você ter uma ideia, mais de 50% da lama é óxido ferroso, sílico e também tem alumínio. Metais pesados e que se entram no solo já vão acabar com o meio ambiente. Eles entraram no rio Parauapeba, que é o que principal corta aqui a região, e causaram uma destruição enorme. Ou seja, os rios da região podem estar muito poluídos e ao longo dos anos aí é que a gente vai sentir essa degradação ambiental cada vez maior. Bom, eu continuo por aqui. Qualquer novidade, assim que a entrevista coletiva começar, eu chamo você novamente. Obrigada, Casa Grande. É com você. Tá certo, Marcinha. Obrigado pelas informações ao vivo aí de Minas Gerais, trazendo todos os detalhes, atualizando os detalhes pra gente aqui no nosso SBT Interior. Essa grande tragédia, né, que eu costumo dizer nos últimos dias, que tem sido, na verdade, um grande crime ambiental e contra centenas de famílias. Marcia Dantas, então, trouxe as informações atualizadas e, claro, a gente continua compartilhando com você aqui no nosso SBT Interior. Combinado?